Lugares com quinquilharias também, antiquário. Antiquário é horrível, eu não posso entrar no antiquário porque eu passo mal. São cargas espirituais, gente. Quem tem esse trabalho, é um antiquário, benza, benza o local. Eis aqui a cruz do Senhor pra eliminar tudo de Urucubaca, tudo de defunto, porque o defunto tá ali, muitos estão ali, muitos não têm esse entendimento. Aquela pessoa apegada, não conhece ninguém apegado aí, isso aqui é meu, ninguém me tira, porque eu batalhei pra isso, porque lutei pra comprar esse carro, porque a casa é minha, porque o relógio é meu. Não conhece? Eu conheço várias pessoas assim. Pois é, e tu acha que um ser, uma criatura dessa, quando desencarna, fica onde? Fica aqui nesse plano, não quer ir do lado de lá. Trabalhou tanto, batalhou tanto, ele não tem esse entendimento da morte. Quer ficar, acho que vive 200 anos aqui, pra contar o quê? História, pra ficar como semente. Então, esses lugares de antiquário, quem tivesse esse lugar como trabalho, gente, reza, reza, bota oração do exorcismo, bota o exorcismo aí, aquele que eu sempre falei pra vocês, Eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, olhando a tribo de Darra, a raiz já vivenceu. Tem lá no meu canal do YouTube, Exorcismo de Santo Antônio, vai lá, pega, e soca na loja lá, porque é pura velharia, é pura carga espiritual. Pesada, brechó, já falei, cansei de falar pra vocês, né, gente? Quem que liaria os objetos antigos? Tem gente que coleciona. Tá, tudo certo, coleciona objetos antigos, só que vem também com essa carga espiritual. Tem pessoas que, gente, boneca, a filha cresceu, dá boneca. Já falei em outros vídeos isso aí, porque se não o morto, a criança morta, vem brincar com a boneca. Isso é fato, isso eu já vi acontecer boneca se mexendo aí. Então, a criança cresceu, doa mesmo, porque tem o desapego. Quanto mais a gente desapega, mais a gente recebe. A gente dá pra receber. Mesma coisa, são as quinquilharias aí. Tem quinquilharia? Não usa? Doa, então, criatura? Desapega, porque não vai ficar aqui pra contar história. Vai fazer uma caridade. Faça, querida Aninha, faça uma pergunta. Aqui é na correria, no TikTok. Mas, antiquário é lugar de velharia, né? Onde morreram e vão lá, vendem pro antiquário. Mas, são objetos muito antigos, objetos Luiz XV, objetos que têm um valor sentimental pra aquela pessoa que foi. São objetos bonitos? São. De época são. Só ou não, né? Mas, são objetos que têm um peso e uma carga espiritual. Mas, assim, ó. Não vão em festas, porque passam mal. Não, quando tiver que ir, né, Jair Silene? Quando tiver que ir, porque às vezes a gente tem que ir, não tem como. Casamento, uma festa, o aniversário de uma amiga e tudo. Amigos de marido, enfim. Vá, vá, não deixe de ir. Vá, só que te proteja. Vá com o teu anjo de guarda, tira colo. A gente, quando sai em casa também, os amigos espirituais, gente. Jesus Cristo, o anjo de guarda, é a comunicação direta com Jesus Cristo. Então, cada vez que a gente coloca o nariz pra rua, o anjo de guarda, né? Então, é só a proteção espiritual. Simples assim. Mas, quem puder evitar esse tipo de lugares, todos os lugares que eu falei aqui, melhor. Melhor, né? Boa noite, querido. Boa noite, Geraldo Amado. Tô te esperando lá no YouTube depois, daqui a pouco, querido. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada que tem gente que gosta, tem outros que não gostam muito. Fazer o quê, né? Pura purpurina. É, o batom já tá caindo aqui. Purpurina, viu, gente? Purpurina mesmo. Carnaval, como diz uma amiga, uma que entrou aí. Carnavalesco, sim. Não gosto de brilho, não. Depois, lá no YouTube, no meu canal, Marília Busato, lá eu vou responder o que vocês quiserem. Então... Então... E aí...